A CIDADE NO BRASIL 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 Para te encher de beijos dos pés à cabeça Porque eu, se fosse a Sara Posso ser se tu quiseres Teria um enorme orgulho De ter uma menina linda como tu A cantar esta música E da maneira que tu cantaste A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tão linda! Tu chamaste mesmo a música, Flipa. Agora é assim, eu tenho muitos chupa-chupas lá em casa, muitos bonecos lá em casa. Olha, olha aqui, Flipa. Se tu estás, ele também chama a música aqui, tá bom? Olha, eu quero-te muito na minha equipa, Flipa. Quero mesmo, tá bom? Faço um coração assim, bem grande e tudo pra ti, tá bom? Pode ser? Você é maravilhosa, Flipa. Cantor lindo, afinadíssimo e segura. Agora você vê se você quer ficar com esses ursinhos. Não, pera, pera, pera. Porque eu acho a Raquel... Desculpa, desculpa. Acho que a Raquel é mais indicada, não é não, Raquel? Vem aqui, Filipe. Senta-te aqui. Olha isso. Vem cá. Tu já ouviste falar daquela história do Lobo e os três porquinhos, já? Já. Já. Uma tinha casa de quê? Um dos porquinhos. Tinha uma casa de palha. Palha. O segundo? Madeira. O terceiro? Tijolos. Meia? É de tijolos. Isso aqui vai tudo cair, Flipa. Não cai mesmo. Não cai mesmo. Ah, não cai mesmo aqui. O Daniel, diz o Daniel. Ei, tchum, tchum, tchum. É? Espera aí, Flipa. O que eu trago aqui? Espera. Senta aqui. A fofa é confortável, não é? Espera aí. Não, não, não. É uma casa de tijolo, não é? Não, tu fizeste uma coisa, a Daniela fez outra, agora vou eu fazer uma com ela aqui. Está na sua hora de negociar. Vamos lá. Chamar a música, a música, musa dos meus temas, nesta noite de Assocenas, abraçar-te apenas, é chamar a música. Vem cá, vem cá. Olha, não te esqueças da história dos três porquinhos, está bom? Não te esqueças da história dos três porquinhos, está bom? Vai cair aqui, vai cair tudo no chão. Fica aqui, tijolo, tijolo. Olho no olho, ó. Estou de olho. Estás de olho, é? Querida Felipa, meu amor, agora é contigo. Diz lá. Eu gosto muito dos três. Sim, senhora. Mas eu vou ter que escolher. A Sara. Eu sou o Raquel, não faz mal, meu amor. Eu adoro. Tão linda. Obrigada. Tu és linda, meu amor. Vamos ir por aqui muitas duas. Pode ser? Com palmas da Felipa. Eita. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, que louva. Vamos embora, vamos embora. Vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar. Eu também quero ficar com a Sara. Vamos embora, vamos embora. Amém.